A partir de domingo, nós vamos começar a implantar o programa do bilhete único em Salvador. Ele vai ser implantado em três etapas. A primeira etapa vale a partir de domingo. Então, a cidade tem quatro áreas. Toda a área do subúrbio, a área do centro, a área da orla e a área do miolo da cidade. Por exemplo, se mora em Águas Claras e trabalha na Pituba, mudou de área da cidade. Se mora em Águas Claras e trabalha lá no comércio, mudou de área na cidade. Quem sair de uma área para outra da cidade vai pegar o segundo ônibus em até duas horas sem pagar absolutamente mais nada. Só vai pagar uma passagem. A partir de novembro, a partir de novembro, a partir de novembro, não vai mais ter essa limitação das áreas da cidade. Ou seja, a partir de novembro, para pegar o segundo ônibus em até duas horas, mesmo na sua região, não vai pagar a segunda passagem. Basta pagar a primeira. E depois que a gente fizer toda a mudança no sistema de transporte que nós estamos começando agora, esse benefício que vale para duas horas vai valer para três horas, ampliando assim as condições de acesso ao transporte público. Eu quero diminuir o tempo que as pessoas levam no ônibus. Eu quero diminuir essa loucura que é andar de ônibus em Salvador. E eu quero dar mais qualidade para a nossa população do transporte. Vai demorar um pouco, mas nós estamos começando. E domingo, que já é meia passagem, agora a segunda perna, não só domingo, porque vai valer domingo, segunda, terça, todo dia. A segunda perna vai ser de graça, as pessoas não vão precisar pagar. É o chamado bilhete único que a gente implanta para a população de Salvador. Muito obrigado, um beijo em todos vocês.